Ô garçom, traz uma dose de uísque e chegou o momento da gente botar a galera pra sofrer É pra acabar Vai minha banda! Arrocha, arrocha O nome dele é a China O Bruxo do Sax Vem, vem, vem E quando você me deixou A minha vida desabou Quando você me deixou A minha vida desabou Eu não sabia que uma separação faz um homem chorar Feito criança Com medo da escuridão Eu tô com frio Vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte pra mim Amor não me deixa assim Amor não me deixa assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor A rocha e gira Por você eu bebo um bar de canotinho Eu tô carente do seu amor Eu tô carente do seu amor Menina linda, eu tô carente do seu amor 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 É muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De andar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De andar é viver Quero mandar um abraço mais de especial As maiores empresas do Brasil Tô no celular Falando de mar Eu bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo locutor Liguei pra te dizer Vou mandar um recado E um beijo meu Eu sei que ela não perde Um programa seu Ela não abre a porta E não tem celular Então só tem um jeito dela Então só tem um jeito dela me escutar Vai no ocultor Diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Diz a ela Louco doce Quero mais um beijo Diz a ela Louco doce Quero mais um beijo Diz a ela Louco doce Quero mais um beijo Eu olho no espelho e vejo meu olhar Fico na esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar Olho da janela e vejo o luar Brilho das estrelas Vento a soprar Meu Deus me diga por favor E como eu posso te encontrar E como eu posso te encontrar Os apaixonados vai Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como um beijo Doce como um beijo da flor Foi tão bom te encontrar Alô DP do paredão O menino que gosta de alô Quando a gente manda um alô O sorriso bate na orelha O sorriso bate na orelha A lua é melhor do que a zé né? O amor e a paixão O sorriso bate na orelha O sorriso em um olhar Conquistou meu coração Moreninha Moreninha Meu amor Meu bombom Minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha Você é a minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha Moreninha Você é a minha paixão Minha paixão Eu preciso de você E não diga não Olha a guitarra do Juninho É o meu rap apaixonado É pra acabar É pra acabar Imagina se fosse breguem O que será que tá acontecendo? O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando Talvez você esteja me aprontando Eu aqui me acabando E saudades de você O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Você nem liga Se não atender Se não atender Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não, não pode ser Eu não posso acreditar Que era tudo mentira O que me diz o seu olhar O que me diz o seu olhar? Não, não pode ser Não, não pode ser Eu tô de cabeça tonta Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Amor no jogo Te faz de tonta Arrocha, arrocha É um grande apaixonado Falando de amor, viu?